Neste sábado, dia 29 de agosto, as unidades básicas de saúde de Coromandel, da cidade e também da zona rural, estarão abertas para a campanha de vacinação contra o sarampo. Eu converso agora com a Joyce Dornelas, coordenadora de imunização, que informa detalhes sobre essa ação realizada neste sábado. Como a gente falou, a população a ser vacinada, agora até 31 de agosto, são as pessoas entre 20 e 49 anos. A gente sabe que é uma população economicamente ativa, ou seja, aquela população que trabalha no mesmo horário que as unidades de saúde estão funcionando. Dessa forma, a gente vai organizar agora no sábado, dia 29, as unidades vão estar abertas, as unidades da cidade e da zona rural, vão estar abertas no horário de 8 às 16h30, ou seja, às 4h30 da tarde, para vacinação dessas pessoas. Então, você que trabalha durante a semana toda, no mesmo horário da unidade de saúde, não tem como procurar o posto, que procure no sábado, no horário de 8 às 16h30, levando o cartão de vacina, se tiver, se não tiver, ele vai ser feito no momento, e o cartão SUS ou CPF, para estar cadastrando e realizando a vacinação. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.